Mínima de 25 graus e máxima de 36 graus são as temperaturas para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas. Hoje o dia por aqui, gente, amanheceu nublado com chuviscos em áreas isoladas. Eu falo máxima de 36, você fala, não é possível? Não é possível que seja apenas 36 graus que está neste calor aqui de Três Lagoas, né? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora neste exato momento. Olha, algumas nuvens pelo céu aqui da nossa cidade. Hoje, de manhã, por volta das 5 horas da manhã, por aí, tempo fechadíssimo. E agora, neste momento aqui, as nuvens já estão separadas, em alguns lugares tem mais, em outros tem menos, né? E esse clima aqui em Três Lagoas continua assim, viu? Mas não se engane, gente, essa semana teremos mais uma onda de calor registrando temperaturas de 41 graus. Pois é, bom, para nós que já chegamos aos 43, 44 graus, 41 ainda está abaixo, né? Um pouquinho, mas muito quente aqui em Três Lagoas, viu? E teremos chuva também. Então, olha, semana começando, chuva, sol, tempo abafado, ou seja, muito calor. Vamos aqui, então, no nosso painel, saber como que fica o tempo para amanhã, né? Terça-feira, aqui em Três Lagoas, nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, mínima de 25 graus aqui amanhã e máxima de 38. Olha, de 36 já aumentou 2 graus aí, pulando para 38 e o tempo nublado na maior parte do dia. Em Brasilândia também segue nublado, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Em Água Clara, mínima de 24 e máxima de 38 também. Aparecida do Tabuado, mínima de 25 e máxima de 37. O tempo por lá fica também, né, nublado. Paranaíba tem sol na maior parte do dia, né, acompanhado de nuvens. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência mínima de 23 e máxima de 37. Sol entre nuvens também.